Se você fosse agora para ser assessor do senador Flávio Bolsonaro, primeiro, que eu não aceitaria, e segundo, ele nunca me chamaria. Mas não, e se ele te chamasse? Não, nem pensava. Não, e por que você não aceitaria? Porque, assim, você precisa ter uma certa afinidade com quem você trabalha. Porque não paga rachadinha, só isso. Eu não tenho afinidade nenhuma com ele. E não lava dinheiro em loja de chocolate. Ah, então, só se tivesse rachadinha, você iria? Não, não, ele está dizendo que eu não aceito. É isso que ele falou, é isso que ele falou. Ele acabou de falar, ele acabou de falar. Ele falou que eu não pago rachadinha, nem recebo rachadinha. Ele falou que o Flávio não paga rachadinha. E nem lava dinheiro em loja de chocolate. E você precisa ter o quê? Afinidade com quem você trabalha. Você tem que ter afinidade com quem você trabalha. Se você não tem afinidade, é melhor você nem ir. Flávio Bolsonaro tem a fantástica loja de chocolate dele, né? Mas isso aí está um loja. Gente, eu não acabei de fazer. Esse tempo todo, fantástica loja de chocolate. Gente, chocolate é tão louco que vocês não imaginam. Ô, ô, ô.